De repente, no meio dos carros, aparece uma luz mais branca e muito mais intensa. São faróis de xenon. A luz emitida pelo xenon, ou xenônio, é azulada. A diferença está na tecnologia. Uma lâmpada lógica convencional, uma lâmpada estándar, eu tenho uma limitação da emissão de luz. Porque eu estou projetando a luz do filamento. No xenon, eu trabalho com a descarga de gás. Essa descarga de gás, ela é mais extensa. Como o preço é alto, tem gente adotando um outro tipo de lâmpada, a superbranca. Na realidade, elas são incandescentes com um revestimento especial, que faz a luz ficar parecida com a de xenônio. Ao invés de ser o branco amarelado da luz estanda, ele se torna um branco mais neutro. O branco mais neutro, ele propicia uma visualização melhor. Apesar que o facho de luz emitido é o mesmo da lâmpada estándar. Importante mesmo é a eficiência, não a cor. São três carros. Um equipado com lâmpadas comuns. O outro com as chamadas superbrancas. E o terceiro com as de xenon. Nós vamos testar o que é possível ver em cada uma delas. O que fizemos foi verificar como cada tipo de farol ilumina um carro parado no acostamento a 120 metros de distância. O resultado não foi surpresa. O farol de xenônio é, de longe, o mais potente. Entre a superbranca e a tradicional, a diferença foi pequena. Se você usar lâmpadas de xenônio, é muito importante manter os faróis bem regulados. Como elas têm até três vezes mais intensidade, qualquer erro na regulagem perturba muito a visão de quem vê em sentido contrário. Fora isso, não tem erro. Quando escurecer, acenda logo os faróis baixos, preste atenção na estrada e boa viagem. E aí